Olha quem chegou, olha quem chegou, é, menino Guerlain está de volta gente, olha aqui, ele voltou para fazer a segunda temporada para a gente trabalhar bastante duração nos comandos, para a gente trabalhar mais tolerância em algumas situações sociais e por aí vai né Guerlain, fala, voltei gente, voltei, e aqui estamos tá, vou mostrar para vocês como é que vai ser a segunda temporada do Guerlain Guerlain, ele acabou de chegar, então, mas ele lembra, olha o que ele já lembrou, o place dele, não foi? Fala, lembrei, bem, teres uma boa, teres uma boa, teres uma boa, teres uma boa, né, bora, botar a casa em ordem, Guerlain, place Muito bem, garoto, vamos que vamos gente, Guerlain está de volta, começando hoje a nossa segunda temporada Pessoal, dia 1 do Guerlain aqui, eu vou mostrar uma coisa importante para vocês Quando ele chegou, eu trouxe ele aqui em casa, eu levei ele para usar o banheiro, deixei ele se familiarizar um pouquinho comigo na guia e pus ele na caixa, tá? Ele está com a mania de latir quando ele sabe que a pessoa está em casa e você está circulando ou fazendo outras coisas Então eu deixei ele aqui, eu fui dar banho na Lucy, fui dar banho na Pipa e agora eu vou tirar ele aqui para levar ele no banheiro de novo, para ele comer e a gente fazer uma sessãozinha de treino legal Eu quero mostrar para vocês como é que eu faço para tirar um cachorro da caixa, tá? Então, eu não quero que ele saia correndo da caixa, eu não quero que ele saia explodindo da caixa Eu estou com a guia dele aqui, tá? E eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer Então, isso já é uma coisa muito legal, tá? De ele esperar aqui com calma Então, assim que ele sai da caixa, ele espera aqui, tá? Então, não é uma coisa imediata, vamos sair correndo nem nada Ele até se comportou super bem, eu trabalhei bastante nele com isso quando ele estava aqui da última vez Então, o que eu quero é isso, tá? Eu quero um cachorro que aprenda a relaxar e me seguir com calma, sem agitação O Guerlão é um cachorro agitado, então é super importante trabalhar nisso com ele, tá? Então, agora vamos lá para a cozinha da comida dele Então, agora eu cheguei na cozinha O que é que eu quero dele? Aqui Então, eu estou usando, tá? Gente, as coisas que ele aprendeu da última vez Para trazer ele para esse ambiente Para ele esperar pela comida dele, tá? Eu não quero agitação Eu não quero ele pulando e pedindo comida Eu não quero ele demandando nada Eu quero ele sabendo o que ele tem que fazer Esperando o momento que eu vou oferecer a comida para ele Então, a comida dele está aqui, tá? Então, tudo o que envolve a vida do cachorro conta, tá? Gente, tudo Desde o momento que você tira o cachorro da caixa Até o momento que você traz ele para qualquer ambiente da casa Para fazer qualquer coisa com ele Então, como hoje é o dia 1 dele Eu quero começar já no ritmo certo Sem deixar ele errar Sem deixar ele chegar em nenhum momento Onde a gente tenha que entrar num conflito Hoje eu vou deixar tudo muito claro para ele Como que a alimentação vai funcionar Como que toda a dinâmica dele vai funcionar aqui Sempre comigo, tá? Lembrando, tá, gente Que a primeira vez que o Guerlain vem aqui Ele tinha um problema com o comportamento possessivo A gente trabalhou muito com ele Com o mando solta E eu quero ver quando ele terminar Eu vou fazer um teste Pôr ele de volta no place Para pegar o potinho dele, tá? Ok, out Out Muito bem Então foi isso que eu fiz, tá? Ele nem tá de colar ainda Ele só tá com a guia, tá? Mas veja como o cachorro tem essa memória Do que já foi praticado antes Então, pra evitar Eu sei que isso não é mais um problema pra ele Mas o que eu tô mostrando pra vocês é Pra todos vocês que tem problema Em colocar a mão nas coisas dos cachorros Tira o cachorro primeiro Treina o comando Solta o out Como eu acabei de fazer com ele, tá? Shhh No Down Good boy Então, eu reforcei pra ele ali onde ele vai ficar E agora eu vou tirar o pote E agora eu vou tirar o pote, tá tudo certo E é isso, tá gente? Estrutura, clareza de informação Isso é uma dinâmica estruturada com o cachorro Tá? Vamos que vamos Tchau Tchau Tchau